Item de número 5, processo número 48500-241-2015, reajuste tarifário anual de 2015 da empresa Força e Luz Uruçanga, a vigor a partir de 14 de agosto. Relator, diretor André Peptoni. Aqui mais um processo do correlato de reajuste tarifário de concessionária com mercado inferior a 500 GW hora ano. No caso, a Uruçanga. A Uruçanga tem 6.400 unidades consumidoras, o que representa um faturamento anual para empresas em torno de R$ 28.300.000. Então, nós fizemos o processo tarifário da Uruçanga em 2014, onde as tarifas foram reajustadas de 29,80%. No processo tarifário de feio que ocorreu em fevereiro de 2015, a tarifa da Uruçanga foi reajustada em 25,50% para os consumidores em alta tensão e em 19,54% para o baixo tensão. E nesse processo tarifário de 2015, a superintendência de gestão tarifária conduziu os cálculos e os apresentou pela nota técnica 203 de 4 de agosto. E saliento que essa nota técnica foi encaminhada ao Conselho de Consumidor da Uruçanga, contendo as planilhas finais de cálculo, já no dia seguinte, no dia 5 de agosto. E que a Procuradoria Federal fez a análise do material e cancelou a minuta de resolução homologatória. E registro também, senhores diretores, que em 11 de agosto, portanto hoje, consultamos o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por essa agência e não encontramos nenhuma pendência registrada em nome da Uruçanga. De tal sorte que a tarifa agora ser estabelecida tem plena eficácia. Esse é o relato dos fatos. E sobre a fundamentação, o reajuste tarifário anual tem um efeito médio de 7% a 19% para os consumidores da Uruçanga, na alta tensão 6,26%, na baixa tensão 9,31%. E assim como no caso anterior, e todos que vamos deliberar nesse ano de 2015, esse efeito médio, ele é capitaneado da seguinte forma, por 4 parcelas. Então esse índice de 7,19 compõe-se da seguinte forma. Primeiro, estou no parágrafo 13, primeiro é o resultante da atualização do custo a parcela A e B, que foi 7,28%. Depois nós retiramos os financeiros da RTE, na RTE que fizemos lá em fevereiro, só atuamos com financeiros, não mexemos na tarifa econômica. Então retirou 7,95%, incluímos os financeiros a serem percebidos nos próximos 12 meses, que é 11,89%, e retiramos também os financeiros que foram inseridos lá em agosto de 2014, de 4,03%. Então a conjunção desses 4 movimentos levou a tarifa média de 7,19%. Chama atenção agora para a tabela 2, onde a parcela A, no caso, representa 6,15%, e ela é composta por encargos setoriais, que foi 5,58%. Desses 5,58% de encargo, ele é capitaneado prioritariamente pela amortização do empréstimo ao segmento de distribuição que aconteceu no ano de 2014. Esse índice representa 4,96%, praticamente 5%. E a outra parcela de maior porte é justamente o que discutimos na deliberação anterior. É a valoração da energia do ProInfa, que está vindo como encargo, e representa 0,63%. Então essa é a parcela de contribuição dos consumidores da Uruçanga para aquele programa de incentivo às fontes alternativas lá de 2004, que permitiu a inserção da eólica na nossa matriz energética. Nós temos também o custo de transmissão de 2,04% e o custo de aquisição de energia reduzindo em 1,47%. Então isso faz com que a parcela A se consolide em 6,15% e a parcela B, que é a atividade de distribuição, em 1,13%. O que faz com que o reajuste econômico seja 7,28%. Aí nós temos o 3,94% de componentes financeiros, retirando 4,03%. Então o efeito médio é 7,19%. Sobre a parcela A, a gente já comentou, e aqui eu estou no parágrafo 20, registro a compra de energia, que sofreu redução. Por que sofreu redução? Porque a Uruçanga é suprida pela Celesc. E esse decréscimo decorreu, senhores diretores, em razão da diminuição da tarifa de energia da supridora, no caso a Celesc. Aqui é a mesma lógica do processo anterior. A empresa só tem contrato com a Celesc, que é bilateral, e Proinfa, não tem mais outra forma de aquisição de energia. O Proinfa, as cotas aumentaram, né? Então o processo passado era 1.578 MWh, passou para 1.674 MWh. Está valorado a zero, porque nós já vimos esse montante cobrado nos encargos. Então da forma como o Romeu colocou, ficaria mais apropriado estar todo nessa tabela, né? Pelo menos ficaria assim melhor organizado o processo tarifário, e não estar atribuído o valor de uma aquisição de energia lá em encargos. E o que cabe dizer aqui é que como houve uma redução da tarifa do mix da Celesc, logo impactou aqui, e aquele mix que era de 277, passou para 231. E sobre a parcela B, merece destaque o seguinte, o cálculo do fator X. Então o componente PD e o componente T foram definidos na revisão tarifária, e o somatório dos dois componentes é 1.07, e o componente Q, que é calculado nesse processo tarifário, que contempla o desempenho da relativa concessionária, ele é de menos 1%. Isso por quê? Pelo fato de ter tido uma variação média dos indicadores de DEC e FEC entre 13 e 14, de menos 28,67. Esse 1% é o patamar máximo no degrau que nós estamos alcançando, até pela significativa melhoria na qualidade. Então como a qualidade do serviço melhorou, no caso da Uruçanga, entre 2013 e 2014, o indicador XQ, ele diminuiu 1%, e assim o reajuste anual ao consumidor da Uruçanga, ele cai menos. E dessa maneira, para atualizar a parcela B, a adotou-se ter uma variação de GPM, que foi 6,97 no período, supertraída de um fator X de 0,07, o que faz com que o fator de reajuste seja 6,90%. O gráfico 2 apresenta a composição da receita com tributos. A gente observa que a parcela B, ou seja, o custo da distribuição é muito baixo, em relação ao percentual total, é 11,5%. Custo da energia de 38,1%. Transmissão 6%. O encargo e o tributo, eles são majoritários. O tributo praticamente alcançando 30%, e o encargo 15%. Então os dois, em conjunto, é praticamente metade da tarifa do consumidor da Uruçanga. E sobre os componentes financeiros, nós temos que destacar aqui a CVA, concernente ao encargo setorial, que representa repasse de R$ 2.461.000,00, com efeito no reajuste 8,68%, e que o efeito provém principalmente da compensação relativa do encargo da CDE, em razão do descasamento verificado entre valores pagos e respectiva cobertura econômica, a partir de março de 2015, quando se iniciou a cobrança da nova cota da CDE, estabelecida pela resolução 1857. Ressalta-se que esse efeito foi bastante atenuado pela reversão da receita faturada como componente financeiro da CDE, concedido na RTE em 2015. E no atual processo tarifário, foi incluída então uma subvenção de CDE, um total negativo de R$ 710.000,00, de modo a preservar o equilíbrio econômico, financeiro contratual da distribuidora, no que diz respeito à redução equilibrada das tarifas. Isso faz com que a Eletrobras repasse a Uruçanga a partir de 2015, R$ 59.240,00. A tabela 4 apresenta a consolidação desses valores financeiros. E aqui, senhores diretores, a gente faz uma comparação da tarifa. A tarifa residencial nos últimos oito anos, considerando uma variação de GPM de 65,7, de IPCA 62,1 e um aumento nesse processo tarifário de 9,31 da baixa tensão, esse caso faz parte daquele rol de menor quantidade distribuidoras em que as tarifas superaram a variação dos índices inflacionários. Então, no caso da Uruçanga, a tarifa residencial passa a ser de R$ 522,63 e teve uma variação, comparando de agosto de 2007 até agora, superior aos índices inflacionários. Bom, só cabe ressaltar aqui que a gente compara com índices inflacionários para ter um parâmetro, porque a tarifa, ela representa o custo da distribuição de energia naquela área de concessão. Então, ela não guarda relação com variação de salário mínimo, nem com índices inflacionários. Representa o custo que a empresa tem para distribuir energia na área de concessão. É por isso essa variação entre o rol de empresas que tratamos. E também sobre a subvenção da CDE do desconto tarifário, que é aquele desconto para cobrir a política pública, que agora é rateado por todos, cabe à empresa Uruçanga receber da Eletrobras R$ 96.654,08 no período de agosto de 2015 a julho de 2016. Esse valor já contempla o ajuste do período passado. Assim, eu passo ao dispositivo de voto e, diante do exposto que consta no processo 48.500.00.2041.2015, de justo 11, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário da Uruçanga, que vai vigorar a partir de 14 de agosto agora. E o efeito médio é de 7,19, sendo 6,26 para alta tensão e 9,31 para baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia e homologar dois valores de repasse de recursos da Eletrobras para a empresa. O primeiro diz respeito à questão do desconto retirado da estrutura tarifária, de tal sorte que o valor é R$ 96.654,08, e o segundo, referente ao equilíbrio da redução das tarifas na concessionária de distribuição, e o valor é de R$ 59.240,63 ao voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a direita decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Força e Luz Uruçanga, avivarada a partir de 14 de agosto de 2015, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,19%, sendo 6,26 para os consumidores conectados em alta tensão e 9,31 para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, homologar o valor mensal de recursos da CDA a ser repassado pela Eletrobras e Luz Uruçanga, valor de pouco mais de R$ 96 mil, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e também homologar o valor mensal de pouco mais de R$ 59 mil, a ser também repassado pela Eletrobras e Luz Uruçanga, referente ao equilíbrio na redução das tarifas das concessionárias. Próximo item.